Boa noite, Soninha Francine, vereadora de São Paulo, usando uma camiseta que eu ganhei dos meninos, do Rafa, do Felipe e do Márcio, que trabalham com a gente no gabinete e que às vezes eles transformam em camiseta alguma coisa que eu digo sempre. E até eu costumo dizer, vou fazer uma camiseta escrito tal coisa. E aí eles fizeram mesmo a camiseta. Você leu? Leu mesmo ou só ouve falar? Porque é impressionante a quantidade de coisas que a gente fala mesmo porque ouviu alguém dizer. E aí você reproduz. Ah, deu na folha, saiu no Estadão ou a lei diz, o projeto de lei diz. E aí quando você vai ler o projeto de lei, o projeto de lei, não diz nada daquilo. Então aqui estamos com a recomendação. Você leu? Oi Cláudio, oi Dalva, oi Silvana, oi Alice, Japinha, Sonoros, que bom ver você por aqui de novo. Então vamos lá. Agora há pouco eu estava conversando com o Alexandre Cardoso, que é assessor, aliás, consultor da, consultora mais chique, né? Consultor da Comissão de Finanças e Orçamento e ele falou, vai ter live hoje? Eu falei, vai, estou fazendo um roteiro aqui, estou procurando assunto, pô. E aí já tem mais assunto aqui do que tempo de live. Aqui, ó, aqui, ó, o roteiro do programa. Bloco 1, bloco 2, bloco 3. Ah, Alexandre aí, acabei de falar nele. E o César Hernandes e o meu tio José Rafael Marmo. Então vamos lá. Primeiro assunto de hoje, o ministro da Saúde recebendo em tempo real durante a entrevista coletiva a notícia de que o presidente Bolsonaro incluiu academias e salões de beleza entre os serviços essenciais que, a depender da presidência da república, teriam autorização para funcionar mesmo durante a quarentena. O mais, o mais, não é, não é para ser engraçado, né? Quando a mãe da Soldani, do gabinete, compartilhou essa notícia com a gente. Olha, o Bolsonaro pôs academia e salão de beleza como atividades essenciais. Ué, a gente ficou puto no grupo do gabinete. Tipo assim, ai, meu Deus do céu, por que que ele faz isso? Até sabendo que os governadores não concordariam com isso e o Supremo já afirmou, confirmou que os governos locais, governo do estado e prefeitura, eles têm a possibilidade de legislar sobre as atividades e a circulação nos seus próprios territórios. Então, a gente não acreditou que as academias iam reabrir e também os salões de beleza. Mas ainda assim, o fato do Bolsonaro fazer constar no decreto e é um pouco provocação, assim, sabe? Porque depois ele pode dizer, eu mandei abrir, eu quero salvar os empregos. Isso para quem está achando que não tem que fechar porra nenhuma, que tem que salvar os empregos e tal. Aí, então ele pode dizer, entendeu? Ah, eu deixei abrir, mas você sabe, né? Os governadores querem que o povo morra de fome. E, aliás, esse recurso está na quebrada, né? Nos grupos de zap, que inclui bastante gente da quebrada, tem esse discurso. Ah, e o Covas e o Dória querem que o povo morra de fome, né? Querem, sim. O governante adora fazer essas coisas impopulares. Deixa eu ver quem mais entrou. Entrou um perfil com um nome legal aqui. Pé de brincadeira. Hum, vou acompanhar você melhor. Olha, manda aí. Conceição, Vida Ambiental, Bipi Castro, Júlio Canuto. Então, aí a Lilian fala, e sem consultar o Ministério da Saúde. Então, o mais bizarro é o ministro dando uma coletiva e o repórter fala assim, o que o senhor acha da liberação de academia e salão de beleza? E fala meio que fora do microfone, né? E aí ele nem entende direito. Primeiro ele não entende as palavras e depois ele não entende a informação, né? Ele tentando digerir a informação. Aí as piadas são do tipo, ele até voltou à vida. Eu acho sacanagem fazer humor com a aparência das pessoas. Mas às vezes, só um pouquinho assim. Então, teve gente que zoou e falou assim, olha, ele até voltou à vida. Que não é só a aparência, mas a expressão dele, né? É sempre assim, tá este surpreso. Tá este puto. Tá este preocupado. E aí o pessoal falou que ele até voltou a vida. E aí teve um que escreveu, cara, eu ria alto e quando eu lembro, eu ria alto. Eu rio alto de novo. Que um cara que escreveu assim, acho que no Twitter, estou lendo o pensamento dele. Filha da puta, desgraçada, arrombada, imbecil. Porque realmente a cara do ministro e ele se saiu bem até, né? No que era possível, ele... Primeiro ele fala assim, manicure o que mais? É, salão de barbearia. O Ministério da Saúde não foi consultado. Isso é o presidente quem decide, né? Decisão do presidente, porque é o presidente quem decide. Isso é lá com a área econômica e tal. Mas transpareceu muito que ele estava puto. Mas ele não demonstrou a putice dele. E aí tem uma outra pessoa do lado que eu não sei quem é. Talvez eu devesse saber. Talvez seja alguma autoridade importante, mas eu não sei. E aí tem... Essa pessoa está distante dele, como tem de ser, assim, uns dois metros. Aí a cara dele olhando para o ministro, assim, tipo... Um lindo riso, sabe? Pensando, fodeu. É muito divertido. Era para ser trágico, mas é muito divertido. Oi, Silvio Daidoni. Oi, Léo Casal dos Santos. Oi, Cinematilha. Então, ele foi avisado pelos jornalistas. Como acontece, né? Algumas vezes, tipo... O Mandetta, né? Assiste uma entrevista do Bolsonaro na televisão e o Bolsonaro dizendo... Ah, esse negócio de distanciamento é bobagem. Tem que só segurar os velhos em casa e soltar todo mundo. Então, é muito bizarro. O que torna mais bizarra a história do vídeo, o tal do vídeo que foi divulgado hoje, da reunião dos ministros em que, diz o Sérgio Moro, ficou evidente que o Bolsonaro queria cuidar da Polícia Federal para proteger os seus de investigação e que ele demonstrou isso, essa irritação com o Sérgio Moro. Tem que trocar sim. Esses caras estão se metendo onde não devem, sei lá. E aí, o Bolsonaro dizia, não, eu não sei se eu vou liberar porque eu preciso ouvir os ministros. Ele nunca ouve os ministros pra porra nenhuma. Aí, para saber se ele libera o vídeo da reunião com potencial de incriminá-lo, eu, não, vou me aconselhar com os ministros e porque eu não quero causar tumulto. Sensacional. Bom, voltando ao tema governo e prefeitura. Não, continuando no tema, se academia e salões de beleza são atividades essenciais. Olha, pode até ser que a lista de atividades essenciais possa aumentar, mas academia e salão de beleza, não. Assim, se as pessoas até podem, porque não é lockdown, é distanciamento social, quarentena, as pessoas até podem sair pra se exercitar, mantendo a distância uma da outra, de preferência não usando aqueles equipamentos de ginástica, porque aí são muitas mãos tocando, aumenta o vírus, né? Quanto mais superfícies o vírus estiver, mais perigo, lógico. Então, digamos que atividade física, digamos não, atividade física é essencial, mas aí não precisa reabrir as academias pra isso, porque ele alegou razões de saúde e a mesma coisa salões de beleza, né, gente? Ainda se eles dissessem, ainda, não concordo com isso, mas se eles dissessem, são milhares de empregos. Era um argumento mais condizente com o pensamento deles do que dizer que são atividades sociais, porque promovem a saúde e sei lá o quê. E aí, assim, pra cada atividade que você flexibiliza, você tem os empregados indo, a cadeia de abastecimento, entrega de mercadoria, o cara que vai no banco no fim do dia e a clientela comparecendo. Então, um mercadinho com dois funcionários significa muito mais do que isso de vírus circulando. A gente tem que pensar que não são pessoas circulando simplesmente, é vírus circulando. Vírus nas gotículas de saliva, vírus na mão, vírus na roupa, vírus nos utensílios e tudo mais. Oi, Marcinho Leitão. Até quando o Bolsonaro vai ficar na cadeira? Eu acho que ele não fica até o final do mandato. Oi, Galileu. Oi, Carla. Pelo seguinte, como a gente já comentou aqui algumas vezes, né, impeachment não é um julgamento no Supremo, não é uma decisão de um tribunal. Impeachment é uma decisão política. Então, você precisa ter dois fatores reunidos. Um bom motivo, uma conduta criminosa, uma conduta irresponsável que fira, né, as condições pra que alguém permaneça no seu mandato. Então, você precisa da causa justa e precisa de votos da maioria. E aí, assim, causa justa às vezes tem muitas. O que não tem é o voto da maioria. E eu acho que estão se juntando os dois fatores. O Bolsonaro não cansa de dar motivos, né, de dar causas. E a base dele tá bastante esfacelada. Tanto é que tá lá trazendo o Centrão pra base de governo e o apoio do Centrão é descaradamente naquela base. Eu quero três ministérios, quatro estatais e não sei quantos cargos de segundo escalão. Agora eles já pegaram o DENOX. DENOX é Departamento Nacional de Obras... Alguém me ajuda? DENOX é o quê? Mas é obra. E obras de grande volume. Então, ele tá precisando se socorrer do Centrão, que é aquela base super fisiológica que, assim, não, eu te apoio. Desde que você me dê isso, isso e aquilo. Então, não é nem uma base que apoia porque concorda com os projetos. Eu acho que eles são importantes pro Brasil. Não que as bases sejam sempre assim, mas o Centrão. O Centrão tem mais essa característica. Roberto Jefferson ali no comando e tal. O Jefferson, pra quem é mais novo, pra quem não se lembra. Roberto Jefferson foi o grande delator do Mensalão. Ele deu uma entrevista pra Renata Lopretti, que era da Folha de São Paulo, uma entrevista, assim, página inteira. E ligou pra ela, tipo assim, eu quero te contar umas coisas sobre o governo. E aí ele falou, é o seguinte, a gente recebe mesada, os deputados recebem mesada pra votar a favor do governo. É conhecido como Mensalão. Varia os valores entre tanto e tanto, conforme o projeto, coisa e tal. na região da compra de voto. Então, não, o governo Lula não inventou a compra de voto. Método até mais varejo piorado. Deixa eu avisar aqui a pessoa que está me ligando que eu não posso atender, porque eu estou ao vivo. Atenção, celular na mesa. Voltado para o teto, preciso das duas mãos agora. Porque tem que apertar o control out del, né? Não sei, fazer control out del com uma mão só. Bom, então, o que eu estava falando? Ah, do Roberto Jefferson. Então, o Roberto Jefferson já deu entrevista falando assim, postou lá, Rodrigo Maia quer derrubar o presidente. Então, ele está assumindo, assim, o papel de grande aliado e defensor do Bolsonaro. Mas os mais velhos também vão se lembrar. Por que que o Roberto Jefferson resolveu delatar o esquema do Mensalão e detonar o Zé Dirceu? Porque ele estava super preocupado com a moralidade? Não, porque ele se sentiu traído pelo governo. Porque foi criada lá uma CPI que envolvia a CPI dos Correios, que envolvia um indicado do PTB, que era o partido dele. E ele queria que o governo super defendesse, não deixasse abrir a CPI, sei lá. E aí, o governo não se mobilizou tanto assim, a CPI passou. E aí, ele pá, saiu detonando. No fim, ele foi preso, escambau. E, então, qual que era a pergunta mesmo? Até quando o Bolsonaro fica no poder? Eu acho que ele não fica até o fim do mandato, porque ele dá motivos de sobra e porque está muito difícil ele ter maioria no Congresso. E aí, né, rebatendo mais uma vez o argumento de que governadores e prefeitos são malvados ou são ditadores que querem cercear as liberdades, eu insisto. As medidas que vão sendo tomadas, elas não são agradáveis. E nenhum governante gosta de desagradar a população. Desagrada quando é muito importante e necessário. Ou desagrada uma parte da população para contentar uma outra parte que é importante e numerosa. Aí, assim, qual seria essa outra parte que está agradada? Uma vez que a pandemia e o distanciamento social prejudica 90% da população. Quem não está prejudicado? As cadeias de supermercados. Mas, assim, um governo não ia querer ferrar com a população inteira para ficar bem com os donos do supermercado. Até hoje, o vereador Turim, que é um super defensor do comércio de rua e tal, ele fez um comentário que eu concordo. Que outro dia fecharam uma tabacaria dentro do mercado da Lapa porque não é um estabelecimento essencial. E claro que não é. Mas ele falou assim, mas o mercado está aberto? Pode vender pneu, perfume, o que for. Então, realmente, os supermercados não foram atingidos. Mas eu também não sei como fazer. Porque você teria que permitir o quê? Todos os comércios que tenham produtos alimentícios e produtos de limpeza e as lojas. É difícil. Assim, justamente o supermercado é bom porque existe uma descrição específica daquela atividade econômica de supermercado. e realmente o supermercado atende as necessidades praticamente todas da população. O cara vai em supermercado uma vez, compra um monte de coisas, higiene, limpeza, escambau e volta para casa. Não é você ficar andando por uma rua comercial, entrando uma loja e sai da outra, entrando uma loja e sai da outra. Então, concordo que os supermercados não se deram mal. Concordo que o comércio pequenininho se deu muito mal. Mas eu não saberia como resolver. Então, não, os governantes não estão super contentes e satisfeitos. Eles estão agarrados na necessidade. Tipo assim, eu não posso flexibilizar porque vai explodir o sistema de saúde. Aliás, tem as capitais... Ai, fui mudar a lâmpada de lugar e queimei a mão. É... Um pouquinho só. É... Tem as capitais que depois que o sistema de saúde entrou em colapso, aí começaram a estabelecer um distanciamento cada vez mais rígido. E, finalmente, o lockdown. Lockdown é assim... Não pode sair na rua. Não pode sair na rua a menos que você prove que você tinha a necessidade de sair na rua. Porque você está indo para trabalhar num serviço de saúde, porque você está indo procurar um atendimento em saúde. É... Algumas necessidades bem... Bem limitadas, assim, né? Algumas possibilidades bem limitadas. Oi, dissofalizado. Lulu. Borsoi. Guto Oliveira. Alex Bartelli. Claudio Shiva. Oi, Geraldo da Escola. E outros mais. Ah, tá doendo. Eu queimei. É... Também olha que lâmpada tosca, né? Tipo uma lâmpada mesmo. Porque a luz aqui nesse lugar da sala não é muito bom. Mas é onde eu tenho computador perto pra consultar alguma coisa. É... Bom, ontem o ministro anunciou... E também o governador do Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul anunciou assim... Modalidades de isolamento, de distanciamento conforme a região do estado. Então, ele vai olhar lá. Bom, essa região do estado tem pouquíssimos casos, pouquíssimos internados. Tem uma disponibilidade de leitos de UTI aqui no hospital da região. Então, aqui o distanciamento pode ser light. Aqui não. Analisando todos os dados, disponibilidade de leitos, perfil da população, perfil epidemiológico. Não. Aqui não. Aqui tem que ser um distanciamento mais rigoroso. E aí, na categoria bandeira preta, aqui é distanciamento ferrado mesmo. E o Ministério da Saúde anunciou... Ontem, nessa entrevista que o Taiki foi surpreendido. O Ministério da Saúde anunciou assim... Olha, a gente vai disponibilizar ferramentas pra fazer esse cálculo. Os governadores que quiserem, os prefeitos que quiserem. Usar as ferramentas tá aqui. São ferramentas em que você alimenta lá, né? Quantos leitos eu tenho de atenção básica? Quantos leitos de UTI com respirador? Quantas pessoas doentes? Quantos riscos? Quantos aquilo? Então, quem quiser, pode baixar ou aplicar essas ferramentas pra decidir se altera ou não altera as regras de isolamento. E o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde ficou muito puto. E o presidente do Conselho deu uma entrevista em que ele foi bastante honesto. Ele falou assim, tudo bem que são critérios técnicos, eu não tô discutindo a técnica. Eu tô discutindo o recado. Porque a gente tá aqui insistindo a duras penas em dizer distanciamento, distanciamento, distanciamento e tá difícil convencer as pessoas. Aí, se o Ministério diz, olha, tá aqui uma ferramenta que dependendo do resultado dá pra aliviar o distanciamento, isso dificulta a campanha. Então, é difícil alguém ser tão honesto assim de dizer que o problema é a narrativa. O problema é como as pessoas vão entender aquilo. Então, eu achei bastante razoável o Ministério da Saúde desenvolver essa ferramenta. Até porque também ajuda a justificar pra população, olha, eu não afrouxei o isolamento porque, olha aqui ó, segundo esse cálculo, eu não posso. mas, como realmente dá essa ideia, né, de que dá pra relaxar conforme o caso, todo mundo vai achar que é o caso. Todo mundo vai falar assim, não, aqui na Zona Leste já pode relaxar. Aqui em Sorocaba pode relaxar e é melhor não relaxar. Mesmo assim, onde parece que tá tudo bem, bom, tá tudo bem exatamente por causa do distanciamento. Então, não é assim, ah, tá tudo bem, não precisa de distanciamento. Não, aí deixa de ficar tudo bem. Bom, e mais uma coisa sobre esse cálculo, né? Ai, quantos leitos tem de UTI? Não, o Estado de São Paulo tem 15 mil leitos de UTI. Eu vi aquele Caio Coppola falando isso. Tem 15 mil leitos de UTI. E daí que o Emílio Ribas tá com 100% da UTI ocupada. Então, quando a gente fala leito de UTI, não é simplesmente uma cama na UTI. É um leito de UTI que conta com determinados recursos. Por exemplo, o tal do respirador invasivo, né, o ventilador, o respirador. Então, tem leito de UTI que não tem isso. Porque ele está lá à disposição para diversos outros tipos de necessidades, de enfermidades, um pós-operatório, problemas diversos. É... A minha filha já ocupou um leito de UTI quando ela tava tratando a leucemia. Ela teve uma intercorrência lá super grave. E ela tinha um monte de coisa no leito de UTI, mas de respirador ela não funcionava. Então, não adianta só contar quantos leitos de UTI existem, mas se eles têm o bendito do respirador. E aí, até você tem unidades, hospitais de campanha, hospitais públicos, hospitais privados, que têm um leito de UTI, mas não têm o bendito do respirador. E, além do que, os leitos de UTI, por exemplo, Manaus, que tá fodido, né, tá em colapso. Porque Manaus não tem que atender só a população de Manaus. O interior do Amazonas não tem leito de UTI nenhum. Então, as pessoas vêm do interior para se tratar em Manaus. Então, muito cuidado com esse cálculo, inclusive com as benditas ferramentas do Ministério da Saúde, que também pode ter isso. Você vai lá e calcula e fala assim, não, aqui no Grande Palmas... Será que Palmas tem uma região metropolitana? Sim. Tá bom, cidade. Não, aqui na cidade de Palmas a gente tem UTI suficiente para a população, conforme a curva epidemiológica. Tá, só que a cidade de Palmas tem que atender também todo o interior, inclusive cidades mais distantes. Quanto comentário? Deixa eu ver aqui. É... Deixa eu ver. Luluborsoi, eles não estão minimamente preocupados com a saúde da população, principalmente da população mais pobre, política genocida. Sim. Ou não estão preocupados com os idosos, né? Tipo assim, ah, meu... Né? Praticamente a Regina Duarte falou isso. Tipo assim, meu, todo mundo morre, cara. Né? Chega uma hora, chega uma idade. Prateleira de quadrinhos. As gotículas de suor circulando em ambiente fechado. Não tem como ser bom isso. Exato. E aí a gotícula de suor cai numa maçaneta. Aí alguém vai e pega na maçaneta e tá de máscara, mas daqui a pouco vai tirar a máscara. Assim, é perigoso. É perigoso. A porra do vírus circula fácil. E olha, prateleira de quadrinhos, hoje pra ganhar um tempo assim, no começo da live, pra esperar as pessoas chegarem, eu ia mostrar alguns dos zines que eu tenho aqui reservados pra vocês. Mas eu falei, não, mas eu devia avisá-los, né? Porque senão eu começo a mostrar antes deles estarem aqui. Então, olha, amanhã eu mostro. É... Alexandre Cardoso, crise econômica, ajuda também. Ajuda, né? Bolsonaro tá se blindando com o Centrão. Pensa ele, né? Mas é isso. Não é fácil contentar o Centrão. Não é fácil negociar com o chantagista. Porque o cara sempre quer mais. E quanto mais ferrado o Bolsonaro tiver, mais o Centrão vai botar as manguinhas de fora. É... Júlio Canuto, a avaliação popular piorou muito, hoje foi 43% de ruim e péssimo. Espero que você esteja falando do Bolsonaro. Ah, sim, porque a gente tava discutindo as probabilidades de impeachment, né? Tem tudo isso. Apoio político no parlamento e apoio da população. É que aí o parlamento, se tiver bem satisfeito... Parei porque toca o telefone. Então, se o parlamento tiver razoavelmente satisfeito, pode aparecer o que for da população, que aí no voto eles garantem o apoio pro governo. Mas juntando isso tudo, realmente aumenta o risco para o Bolsonaro e as nossas possibilidades. Pratilheira me ajuda. Departamento Nacional de Obras contra as Secas. É isso que o Centrão pediu. O DENOX. Então, obra contra a seca, pra começar, em grande medida, é errada. Porque aí faz aquelas coisas gigantescas, monstruosas. A transposição do São Francisco, que enfraquece o leito principal do São Francisco, que também já tá super prejudicado com assoreamento, ocupação indevida das margens, erosão, etc. E é um canalzão que atende uma parte ali do sertão. Assim, o enfrentamento da enchente é muito mais com pequenas intervenções. Aliás, da seca. O enfrentamento da seca, a convivência com a seca, depende muito mais de ajustes, da presença humana ali, qual é a atividade econômica que você vai desenvolver, e a construção de cisternas, né? E uma cultura de preservação, de nascente, de sol freático, etc. Então, mas essa ideia antiga, né? Da ditadura militar. Eu lembro que as freiras falavam isso no colégio, assim. Obras contra a seca, não. São obras pra vida num ambiente árido, semiárido, né? Mas e aí, fazer obras é uma atividade, assim, bastante proveitosa, pra quem não tem boas intenções. Oi, Débora. Oi, Vera. Parece que ele sabe o horário de live e te liga, diz o Claudio, sobre minha ligação de todo dia nessa hora. Exatamente. Ele sabe o horário de live e, mesmo assim, ele liga. Cooper Leste. Oi, Cooper Leste. Que bom ter você aqui. Ronaldo Manu, etc. Se União, Estado e Municípios falassem a mesma língua, essa pandemia poderia ser menos agressiva? Sim, com certeza. E as pessoas poderiam ser menos agressivas, né? As pessoas são agressivas umas com as outras por causa dessa divergência. Quer dizer, os seguidores do Bolsonaro são isso mesmo, né? Seguidores. Aliás, ontem, depois da coletiva do Teich, que tentou ser elegante tanto quanto possível, dizendo, ah, isso aí é decisão do presidente, já subiram uma tag lá fora Teich. Tipo, todos os robôs, né? Então, realmente, quem segue o Bolsonaro segue, assim, muito cegamente. Eu queria achar um adverbo menos clichê, mas não consegui. Então, assim, se o Bolsonaro dissesse, gente, desculpa aí, mas tem que ficar em casa mesmo, o negócio não é brincadeira. Porque as pessoas ficavam, porque elas são devotas do Bolsonaro. Mas não, ele fica botando minhoca na cabeça das pessoas, que é frescura, que é sensacionalismo, que é isso, que é aquilo. E aí, um cara vai e quer bater nos enfermeiros que estão fazendo manifestação. Ainda bem que tinha uma outra senhora bolsonarista do lado que ficou tentando tirar ele dali. Tipo assim, não, para com isso, para com isso. Então, é louco ver que entre os bolsonaristas existem pessoas sensatas. Porque eu tenho dificuldade em acreditar nisso. Não sei se sensata, mas que respeitam o outro ser humano. Oi, ecoambiente. Qualquer coisa que aparece aqui com eco, meu olho brilha. O distanciamento é para ter menos propagação do vírus e, automaticamente, mais vagas nos leitos. Exatamente, Marcinho Leitão. Oi, Márcia. Oi, mestre de cerimônias, Luiz. E de ideologia? Hum, interessante. O Guga, Prieto, Daniel Marmo. E aí, primão? Em lockdown, como evitaríamos aglomerações nos mercados? Mais uma vez, acredito que deveríamos entrar, mas tenho essa dúvida. O jeito de Mosaico 17 é fazer o controle de acesso no mercado, nem que tenha que formar uma longa fila do lado de fora com alguém controlando para ter o distanciamento. Aliás, outro dia eu fui no Correio. E no Correio está assim, só pode ter oito pessoas lá dentro ao mesmo tempo. É uma agência razoavelmente pequena. Então, as outras pessoas vão fazendo fila na calçada uma longe da outra. Ou dá para tentar inventar uns rodízios, né? Das oito às nove da manhã... Aliás, a lei aprovada em São Paulo diz que a primeira hora de funcionamento é só para maior de 60 anos. Então, talvez, criar umas regras assim, mulher de manhã, homem de tarde... Aliás, teve pais da América Latina que fez isso, né? Num dia da semana só circulam os homens e no outro dia só circulam as mulheres. Eu achei essa uma fórmula bizarra, mas é uma forma de dividir ali, né? Meio a meio. Oi, Giovanna! Saudade. Votei no Bolsonaro, mas infelizmente decepcionou. Eu... Eu fico feliz de saber disso, que você se decepcionou. ...que você quis tentar uma alternativa diferente de governo... ...super insatisfeito com os três últimos governos, como eu também estava super insatisfeita... ...tendo votado no Lula as duas vezes, depois não votei na Dilma, mas eu não tinha como o Bolsonaro me decepcionar, porque a minha expectativa em relação a ele já era a pior possível. Ele chegou a me surpreender com algumas escolhas, né? Bom, tipo o Mandetta, que ninguém nem conhecia e tal, e era um cara bom. Então ele chegou a me surpreender com algumas escolhas, mas decepcionar ele não conseguia. É... A Lilian tá me dizendo aqui que hoje o Instagram tirou do ar um post dele e botou o selo de fake news. Ai, Lilian, depois me conta. É... Claro que ele vai dizer que é uma conspiração e etc e tal, mas quando uma rede chega a tomar essa decisão de tirar um post de uma pessoa influente, poderosa, e dizer que é fake news, ela tá dando um passo bastante... Não sei se arriscado, mas tá arrojado, tá se expondo. É... Bom, vamos para o bloco 2, falar de notícias aqui do município, da Câmara Municipal. Hoje teve reunião do Colégio de Líderes. O que que é o Colégio de Líderes? Todas as bancadas, quer elas tenham um vereador ou 20 vereadores, São Paulo tem 55 vereadores no total, cada bancada tem um líder. Então, o PSC, por exemplo, que tem um único vereador, o PSC tem direito a uma vaga de líder, a um gabinete de liderança. E o único vereador é o Gilberto Nascimento Júnior. Então, às vezes, ele vai lá no microfone, faz uma zoeira assim... É... Eu voto sim e oriento a bancada do PSC a votar sim, né? E a bancada é só ele mesmo. É... Ah, Lilian tá me dizendo aqui, o prateleira de quadrinhos também, que tem o print do Stories Bloqueado, é um fake sobre o Ceará. Puta que pariu, que irresponsabilidade de um presidente. Presidentes mentirem não é novidade, mas ele é de uma irresponsabilidade, que ele não tá só, tipo, falando mal dos adversários. É muito pior do que isso, né? Ele tá desacreditando os adversários em assuntos que não são arena de confronto político-partidário. Bom, Colégio de Líderes, então, é uma reunião semanal em que todos os líderes das bancadas se encontram pra discutir, entre outros assuntos, assim, o assunto principal é a pauta da semana. O que é que vai ser debatido, o que é que vai ser votado. E hoje teve uma discussão, repetiu-se uma discussão, assim, alguns vereadores falam vamos votar títulos, honrarias, projetos de menor polêmica. Pô, tudo bem, a gente tá discutindo coisas super sérias e não precisa parar tudo. Enquanto a gente tá no cenário da quarentena, da pandemia, a gente não vai discutir nenhum outro assunto mais complicado, vai ser difícil agora, mas projetos mais simples, como títulos e honrarias, a gente podia deixar votar. Eu concordo, em parte, concordo em parte com isso. Realmente, não é votar título e honraria que vai atrapalhar a discussão sobre a pandemia. Nem um pouco, em cinco minutos, você lê ali uma justificativa porque que eu quero homenagear tal pessoa e você concorda, eu discordo e pronto. E aí, alguns vereadores, como o Milton Leite, por exemplo, falaram gente, a gente vai votar título e honraria? Tamo indo tão bem aqui, discutindo o que é urgente, os projetos sobre Corona, Covid. Aí, a gente vai se expor, assim, a uma crítica da opinião pública porque, porra, tanta coisa séria pra discutir e eles estão discutindo isso. E aí, como é que faz? Eu concordo com os dois. Eu concordo com o Milton, mas, ao mesmo tempo, isso não precisa de quarentena. Em qualquer circunstância, votar título e honraria é entendido como uma bobagem, uma perda de tempo, uma coisa ridícula. Gente, eu vou apagar essa lâmpada aqui, que eu tava tentando dar uma força na iluminação do lado escuro porque ela esquenta muito e eu tô com medo dela começar a estragar as coisas aqui. Nossa, ficou horrível, né, de escuro. Aí, então, assim, em qualquer situação as pessoas questionam a votação de títulos e honrarias e eu acho isso bastante injusto até porque algumas homenagens fazem bem, não é só pro homenageador e pro homenageado. fazem bem pelo que realmente elas exaltam, elas destacam aos olhos da sociedade. E elas revelam um pouco do mandato do vereador, olha, olha quem que ele homenageia, olha quem que ele considera digno de uma honraria. Então, achar que honraria é inútil não serve pra nada, isso sempre vão achar. E votar projetos importantes, a gente sempre vai ter que votar importantes, polêmicos, controvertidos. Então, a minha conclusão no fim das contas é, eu sinto muito que se as pessoas ficarem com a impressão de que a Câmara tem mais o que fazer, mas a gente sempre tem muito o que fazer e não é a votação de um título, honraria, denominação e calendário que atrapalha as nossas outras atividades. Então, acho que vai entrar na pauta e entra na pauta do plenário virtual, que a gente entra logo lá com o certificado digital e registra o voto e se quiser comenta alguma coisa. Então, nem toma o tempo da sessão plenária que podia ser usado pra alguma coisa mais importante. João Farias tá rindo da minha lâmpada tosca aqui, que eu tô usando pra iluminar a sala. Isso que eu fiz faculdade de cinema, né, casa de ferreiro, etc. Outra coisa, outra discussão do colégio de líderes e que ainda vai render muito tempo é a do rodízio ampliado. Como eu já disse aqui, eu acho que tudo bem ampliar o rodízio, mas também acho que não precisava ser tanto assim. precisava aumentar o número de exceções e isso vai acontecer. Aos poucos a prefeitura vai ampliar a Secretaria de Transportes o número de pessoas que podem circular nos dias pares e ímpares por necessidade do seu trabalho. Por exemplo, quem tem de comparecer às escolas municipais por ordem da própria prefeitura. Então, essas pessoas têm que ter o direito de circular no seu carro e não serem obrigadas a usar o transporte coletivo, que expõe todo mundo ao risco maior. E também não serem obrigadas a pagar um táxi, por exemplo. Então, a lista de exceções vai aumentar e o que eu faria? Eu diminuiria o horário, por exemplo. Eu não faria o rodízio de 0 a 24 horas. Eu acho que não precisa. Eu acho que quem sai de casa às 5 da manhã é porque tem que sair de casa às 5 da manhã. Quem sai de casa às, né, não sai de bobeira, né? Não vai fazer alguma coisa supérflua como regra geral. Então, estamos lá discutindo o rodízio. Eu acho que o prefeito vai ajustar. Aliás, ele mesmo já disse, a gente vai ajustando. Se a gente conseguir manter o índice de distanciamento social de no mínimo 50%, a gente talvez não precise do rodízio. Se as pessoas estiverem suficientemente conscientes disso, não precisa do rodízio. Então, ele anunciou que ele vai fazer ajustes se precisar. É... Que mais? A gente discutiu também no colégio de líderes. Quer dizer, a gente não, né? Quem não é líder só assiste. Então, os líderes discutiram também a preocupação, sim, com a atividade econômica. Mesmo quem não tem nenhuma dúvida de que o distanciamento social é crucial para morrer menos gente. Também sabe que a atividade econômica, assim, os pequenos comerciantes, os autônomos, os ambulantes, não estão ganhando nada, não ganhando porra nenhuma, né? Estão para passar fome. Se não estão passando fome ainda, estão correndo risco. Então, está todo mundo bastante preocupado. O que a gente pode fazer? Tanto para aliviar a carga, impostos, taxas, tarifas, multas, essas coisas. E também para ajudar na retomada, conseguir linhas de crédito, financiamento, contratação de força de trabalho por meio das frentes de trabalho. Então, a gente está, para falar a verdade, aflito com isso. Tipo, está demorando para a gente conseguir votar um projeto que tenha um mínimo de acordo e aceitação, por exemplo, por parte dos técnicos da Secretaria da Fazenda. Que mais? Ah, da Câmara Municipal é isso. A gente tem Tribuna Livre amanhã, que é a oportunidade dos vereadores se pronunciarem sobre qualquer assunto. Não precisa estar lá para debater um projeto de lei específico. A gente pode falar de qualquer matéria. Então, amanhã, a partir das 15h, todos os vereadores que quiserem se inscrevem e têm direito a cinco minutos na tribuna. E dá para assistir pelo site da Câmara, pelo YouTube da Câmara, pelo Facebook da Câmara. Quando a gente entra no site da Câmara, logo no banner principal, assim, está lá, assista ao vivo. Mas o que eu vi hoje é que esse banner assista ao vivo, assista agora, só aparece no notebook, pelo menos no meu celular. Não apareceu essa opção super visível. Eu tive que ir lá selecionar Auditórios Online, Auditório Virtual 2. Mas isso aí já é porque eu estou acostumada com esse caminho, né? Para as outras pessoas não seria tão fácil encontrar. Que mais? Bom, vamos agora às notícias de alguma maneira agradáveis, animadoras. As mina na frente. Apoie, por favor, a PL 227 de renda emergencial para os trabalhadores da cultura. Puta! Esse é um dos nossos motivos de aflição, de inquietação. E até eu sei que também do secretário. Tipo, o secretário da cultura precisa de um aval da Casa Civil, da Secretaria da Fazenda. Quer dizer, ele precisa ter a possibilidade de usar o recurso. O recurso que ele tem não é suficiente para socorrer todo mundo e isso já dói. Tem que meio que escolher entre os ferrados e os mais ferrados, aquela coisa toda. Tem que saber quem são e onde eles estão, que também é uma dificuldade. Como é que você consegue chegar no cara que faz, opera a mesa de som de uma banda de forró que não está tocando em nenhuma casa noturna, nenhum bar e restaurante. Então, assim, é difícil achar as pessoas todas. É difícil ter dinheiro para dar conta de todo mundo que precisa e que faz jus a receber. E nesse momento é difícil até conseguir a autorização, tipo assim, a fórmula para fazer esse pagamento sem que isso seja considerado ilegal. O José Rafael fala, acho que em vez desse rodízio eu deveria acabar com os bailes funk, pancadão, etc. Pois é, as duas coisas, né? Pancadão, cara, é uma exposição brutal ao convívio desprotegido, né? O pancadão já é um ambiente em que adolescentes ficam muito propensos ao sexo desprotegido. Aliás, não é só no pancadão, é no forrozão, é no sambão, no eletronicão, né? Adolescentes, jovens, adultos, às vezes, tem essa propensão a falar, ah, não vai acontecer nada. E ainda depois toma umas e outras e aí fica mais desprevenido ainda. E agora, como se não bastasse, tem a coisa da proximidade das gotículas, né? De saliva. Então, sim, precisaria acabar com o pancadão. Agora, vamos ser bem francos. Acabar com o pancadão? Só se tiver acordo com os organizadores do pancadão. Porque senão, não dá. Não tem como a polícia chegar lá e acabar com o pancadão. Não tem como. É como querer acabar com o comércio na 25 de março, tipo, comércio irregular, sem nota fiscal, ou contrabando, ou pirata. Aí, você chega lá na hora que tá bombando a 25 de março com a polícia. Tipo, não vai prestar. Então, o pancadão é isso. Não tem como você conter o pancadão, a menos que, neste contexto de pandemia, você faça um acordo com as lideranças locais. Mas aquelas que realmente são influentes na quebrada. Por exemplo, determinadas lideranças da Rocinha determinaram o toque de recolher por causa da pandemia. Então, são aquelas lideranças mesmo que as pessoas escutam e respeitam. Deixa eu ver aqui mais. As mina na frente. Estamos desamparados. Trabalhadores da base da cultura estão vulneráveis. Exatamente. Técnicos, holds, artistas periféricos. Meu, é muito foda. E até porque tem uma galera que não tem nem como ser contemplada por uma proposta de apresentação online. Né? Como é que o técnico de som, como é que o hold... Até pode. Isso foi aventado. E eu acho uma ótima ideia o hold fazer, tipo, uma oficina. Uma oficina, uma aula, uma palestra, uma conversa online falando sobre como é trabalhar de hold. Como é que ele chegou lá. O que que o hold tem que fazer. O que é que muda conforme o artista pro qual ele tá trabalhando. Ou a casa de show em que ele tá trabalhando. Então, assim, tem essa possibilidade. Mas, quantos realmente conseguem fazer uma live, né? De hold. Um técnico de som, um operador de mesa, enfim. É... Mas, olha, fiquem no nosso pé. Das vereadoras e vereadores. E também do executivo. Assim, cutucar, né? Nas redes mesmo. Porque não é que o secretário da cultura não esteja interessado e aflito. Mas é que o secretário da cultura também não consegue fazer tudo que ele compreende. Que ele tem que fazer sem ter apoio de outros órgãos da própria prefeitura. Tipo a secretaria da fazenda. Que faz todo mundo sofrer um pouquinho. Claudio. Vejo comentários de pessoas que falam que é obrigatório o uso de máscara. Por que não reabrir o comércio com o uso de máscara? Porque... Então, a máscara diminui o risco de o vírus entrar direto pelo spray que fica no ar. Spray as gotículas minúsculas de saliva direto no nariz e na boca. Mas o vírus vai ficar ali. É... É... Enfim, se a pessoa não lavou a mão. E ela pegou num... Num... Num objeto. Num utensílio. Que porra... Da hora que o cara tirou a máscara pra falar. Tirou a máscara pra fumar. Tirou a máscara pra comer. É... Outro dia eu passei e vi um vizinho aqui sentado no chão sem máscara. Aí eu já ia ficar brava com ele. Ele tava fumando. Então, não adianta. É vírus circulando. É vírus circulando. Eu posso ter saído de casa com o vírus na... No celular. Aí eu ponho o celular no balcão. Aí eu pego o cartão de débito. Então, a máscara ajuda muito. Mas o vírus... O vírus saia de carona na gente. E ele não pode circular tanto assim. No meu óculos. Sabe? É... Bom. Vamos lá. Voltar a falar aqui do município. Oi, Cave Caverna. Também fiquei interessada no seu perfil. Meganha Musicoterapia. Maganha. Meganha é outra coisa. Maganha Musicoterapia. Legal. Eu vejo tantos perfis aqui que eu fico interessada. Mas vamos lá. Notícias... Notícias alentadoras ou interessantes. O Hospital da Brasilândia. Que está sendo construído. Planejado. Construído. Há muito tempo. Está ficando pronto. É... E por enquanto ele vai funcionar. Especialmente com vagas de Covid. Não tem todos os leitos ativos. Como eles dizem. Porque faltam profissionais. Faltam os equipamentos. E tal. Aquela coisa. Tem o leito. Mas o leito não está ativo. Não é só que ele não está ocupado. Ele não tem condições de ser ocupado por enquanto. Eu faço assim. Fica mais claro. Fica mais interessante, né? Caceta. Acabou de fechar a página que eu ia ver aqui. Ah... Olha só. Cate. Ah, o pé de brincadeira. É praticamente impossível participar do edital. Porque exigências são inúmeras. O que fazer? Puta. Isso tomei uma dor de cabeça, cara. Porque a secretaria, mesmo reduzindo ao mínimo possível as exigências para participar do edital. Algumas delas são exigências de legislação federal. Quer dizer, não é nem do governo federal. Mas leis federais dizem que qualquer um para ser contratado pela administração pública tem que ter uma certidão negativa de débito assim assado. Eu acho que, mesmo assim, a gente tem que rever. Tem que ver que mecanismos seriam possíveis para ter menos exigências ainda. Porque, às vezes, ou muitas vezes, o jurídico, a procuradoria dos órgãos públicos, eles são super conservadores. Diziam, não, isso não pode, isso não pode. E aí, politicamente, às vezes, a gente tem que forçar um pouco alguns limites sem querer desrespeitar a moralidade, a economicidade, a publicidade, a impessoalidade, o escambau. Sem querer desrespeitar nada disso, mas criar fórmulas alternativas. Quando eu fui da Sotaco, por exemplo, Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades, a Sotaco, há muitos anos, não fazia um edital de chamamento para oficineiros de artesanato, porque, alguns anos antes, o Tribunal de Contas do Estado deu pau num processo seletivo da Sotaco, falando, olha, vocês não estão respeitando o princípio da impessoalidade e da dispensa, como assim, dispensa de licitação para contratar alguém que é notório saber? Como assim notório saber? Ele não tem título honoris causa, ele não... Tipo assim, mano, ele é um mestre artesão, ele é semi-analfabeto, mas ninguém no Estado de São Paulo é o detentor daquela técnica de tear como ele mesmo é. Então, na Sotaco tinham desistido de fazer edital de oficineiro, porque assim, puta, não adianta, o Tribunal de Contas não deixa. E aí a gente, ó, suou para redigir um edital e eu usei vários outros editais como modelo, editais devidamente publicados, disputados, sem nenhuma contestação, para convencer a procuradora da Sotaco de que era viável sim, e aí chegou uma hora que eu falei para ela, a gente vai fazer. Tipo, doutora Miriam, a gente vai fazer. Então, ou a senhora me diz que eu posso mudar alguma coisa para ficar mais de acordo com a sua ideia, ou vai assim mesmo e qualquer coisa me processa. E aí a gente fala isso e às vezes a gente é processado mesmo. Eu tive que responder a porra de um processo de improbidade no Tribunal de Contas, na boa, absurdo, que me fez ser enquadrada na lei da ficha limpa. Uma coisa assim, olha, bizarra, bizarra. Então, eu entendo que a Secretaria da Cultura tenha todo esse cuidado para tentar seguir todas as leis federais, mas eu também acho que a gente tem que procurar uma forma realista de atender artistas, técnicos, produtores culturais que não se enquadram nas leis federais de licitação e as próprias leis de licitação prevêem exceções, prevêem outras modalidades e que a gente pode procurar aplicar. Deixa eu ver aqui mais, a Lilian tá falando que a máscara não protege 100%, a Paulinha Corrado lembrando, quase não tem respirador, então a gente tem que evitar contaminações. E é louco que todos nós sabemos, todos nós sabemos que prevenir é melhor, que na saúde é muito melhor a prevenção, a conscientização, a educação do que depois o tratamento, o remédio, a internação. E aí agora o pessoal tá desconfiando que esse negócio de prevenção não é tão importante assim. Prateleira de quadrinhos, chama nós que a gente tenta ajudar nos editais. É nós por boas, conheço várias oficinas online e vende direct. Ê, ouviram o pé de brincadeira e minas, as mina na frente, todo mundo aí fazendo contato com a prateleira de quadrinhos para ajudar aí na participação dos editais. Considerar o momento que dificulta a viabilidade de tais documentações, exatamente. Mas tenta lá, viu, o pé de brincadeira. Falar com o prateleira de quadrinhos que se ofereceu para ajudar nisso daí. A Lê Cerâmica entrou nós, eu aqui falando de sotaco e entra a Lê Cerâmica. Conexões Cósmicas. E a Lilian falando que eu redigi um edital maravilhoso para os artesãos. Como é que é que o coelho, o Geraldinho, que é aquele coelhinho da turma do Saci Pererê que ele fala. Ele não fala sem falsa modéstia. Ele fala uma coisa mais, mais convencida ainda. Então vamos lá, sem falsa modéstia, realmente eu fiz um edital bom pra cacete. Para a seleção de artesãos, para dar oficinas. O edital que beneficiou milhares de pessoas. Tanto os artesãos que foram aprovados no edital, que puderam dar oficinas e cursos com valor de hora-aula bem interessante. Quanto as pessoas que receberam aulas oficinas de artesanato. Para quem participa era gratuito. E a gente fez parcerias incríveis. Assim, com sistema penitenciário, com quilombolas, com aldeias indígenas, com associações de moradores. Com hospitais, locais de terapia. O Centro dos Hemofílicos, por exemplo, foi um dos locais em que a gente fez parceria. As mães que tem que ficar o dia inteiro esperando os seus filhos que tem hemofilia fazer fisioterapia, isso e aquilo. Aí elas tiveram uma oficina de artesanato, artesanato com de jornal. E uma das mães começou a ganhar dinheiro com aquilo. A gente nem estava com essa pretensão de que ali fosse um projeto para geração de renda. Às vezes era, ali não era. Era quase do caráter terapêutico, né? E uma das mães descobriu um talento que ela nem sabia. E ela começou a ganhar dinheiro com isso. Fez vender um monte de decoração de Natal, super legal. que você não diria que aquilo é feito com canudinho de jornal. Então, sim, a gente tem que olhar bem o edital e ver onde, sem desrespeitar a lei nenhuma, a gente consegue tornar ainda mais simples. Oi, Débora Malheiros! Outro dia a Débora fez uma live e eu não consegui entrar. A Débora Malheiros é da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado. Foi minha companheira quando eu trabalhei lá na Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual. E a Débora é da área de Direitos Humanos. Ela era responsável pelo curso de Direitos Humanos em Ensino à Distância. Maravilhosa! Aí a Lei Cerâmica. Sou artesã ceramista. Onde posso encontrar esse edital que você fez para conhecer? Puta! Sabe qual é o problema? Isso foi em 2011. 2011, 2012. Depois disso, até a Sutaco deixou de ser uma autarquia, passou a ser um departamento de uma secretaria. Olha, é um movimento errado, eu acho, do governo estadual. Esse edital da Sutaco não aconteceu mais, mas aconteceram outros. Então, se você buscar pela Sutaco, S-U-T-A-C-O, é possível que haja editais lá diferentes daquele que eu organizei, mas é possível que haja sim. Bom, vamos lá? Oi, Camis! Terminando aqui, né, que eu já falei bagacete. Então, o Hospital da Brasilândia está com vagas abertas para inscrições de vagas de emprego. Está com processo seletivo para 213 vagas para o Hospital Municipal da Brasilândia. A unidade é administrada pelo IABAS, Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde. As contratações são previstas para seis meses. Vejam como o governo está pensando a médio prazo em relação à pandemia. Terão prioridades as pessoas que já são residentes na Zona Norte de São Paulo. Eu queria descer a página, mas travou a bodega do computador. Aliás, hoje foi o dia inteiro assim, travado. Logo de manhã eu liguei o computador e ele ficou lá, tipo... E nada de ligar. Me deu desespero achando que ele não ia ligar, mas ligou. Então, olha, eu ia falar sobre as vagas. Se você der um Google, vagas Hospital Brasilândia, vai logo aparecer uma das respostas para o site da Prefeitura, que é capital.sp.gov.br. Então, você pode se informar lá. E duas coisas para concluir. A AD Sampa também está com o edital aberto, que vai até o dia 16 de maio para inscrever, que é para empreendedorismo na quebrada. Então, quais são as regras para você participar do edital? Tem que ser uma proposta inovadora, replicável, escalável e que faça uso de tecnologia. Então, inovadora e também que use recursos de tecnologia, aplicativos, plataformas desse tipo. E aí, você recebe uma grana para desenvolver o seu projeto e mentoria. Todas essas coisas ao longo do seu desenvolvimento. Então, o endereço é bem fácil. ADSampa.com.br ADSampa com um S só. Agência de Desenvolvimento do Sambalo. ADSampa.com.br E para terminar, hoje é dia da enfermagem. Ou é dia dos enfermeiros? Acho que é da enfermagem. E aí, eu recomendo, eu ia ler agora, mas já que travou, né? Um texto maravilhoso do Drauzio Varela. Também foi super fácil achar. Google Drauzio Varela Enfermagem, Drauzio Varela Enfermeiros. Que é maravilhoso. Que ele fala como a classe da enfermagem, enfermeiros, auxiliares, técnicos, são o coração, o sangue, os músculos de enfermeiros. Me ajuda aqui o tio Zé. Dia dos enfermeiros. Como eles são o que mantém tudo num serviço de saúde funcionando, né? Então, claro, a gente já louvou muito os médicos, lógico. Mas o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, é quem tá lá. Isso é linha de frente da frente mesmo. É quem tá lá, entra no quarto e sai do quarto, vai, faz a higiene da pessoa, é, coloca o tal do respirador, faz a limpeza das vias aéreas. É um puta trabalho fundamental. E o que o Drauzio diz, e que eu também acho, é que tem uma disputa ali das categorias, os médicos e a enfermagem, profissionais de enfermagem, que acabou limitando o que um enfermeiro pode fazer com tal da regra do ato médico. Não, isso aqui é só um médico que pode fazer e coisas que tranquilamente, com a sua formação, um enfermeiro, enfermeira, poderiam fazer. Com toda a segurança. E quem tá dizendo isso, além de mim, é o doutor Drauzio Varela. Então, o lugar que eu abri, que eu ia ler aqui hoje, onde tem essa coluna dele sobre os enfermeiros, é justamente o site do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem. E quando eu entrei no site, abri uma janelinha também, oferecendo profissionais da área da psicologia para atender gratuitamente à distância, atender, né? Dar uma atenção a profissionais da enfermagem que estejam precisando aí desse suporte terapêutico de uma psicóloga ou de um psicólogo. Então, se você é um profissional da enfermagem, parabéns, que linda a sua escolha. Ou se você conhece algum profissional da enfermagem que pode se interessar por esse apoio psicológico no site do COFEM. Logo, abre lá uma janelinha e dá pra entrar ali. Eu ia falar agora da reciclagem de Pirituba. Ontem, a Sônia Cristina entrou aqui, e a gente tava falando de coleta seletiva de reciclagem, e ela falou que aqui em Pirituba é fraquíssimo. E aí, eu pedi pros meninos do gabinete, o Everton, a Amanda, o Everton é estagiário ferrado, lascado, excelente. A Amanda é assessora e a responsável por ele. Eu pedi pra eles darem uma pesquisada na reciclagem em Pirituba, e eles me trouxeram aqui postos de entrega voluntária, a avenida onde tem a coleta seletiva domiciliar, o site que você entra pra descobrir se o caminhão da coleta seletiva passa ou não na sua rua, que dia e horário. Mas eu não vi a Sônia Cris Marques aqui hoje na conversa, então, como era a partir do comentário dela, eu deixo pra falar isso amanhã, até porque eu já falei fora cacete e falta um minuto e vinte pra terminar o tempo que o Instagram deixa a gente fazer uma live. Adoro vocês virem aqui falar comigo, e quando vocês falam acho bem legal, quando vai lá, comenta, pergunta, bem legal mesmo. Muito obrigada por estarem aqui, aqui na minha sala, na minha casa comigo, e até amanhã, mais ou menos às seis e meia. Valeu!